Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos resolver a questão 21? Deixa eu ver o que é que essa questão 21 fala pra gente. Escreva um programa que leia o valor de três ângulos de um triângulo e escreva se o triângulo é actoângulo, retângulo ou obtusângulo. Eu espero que eu tenha pronunciado essas palavrinhas. Primeira coisa, a gente precisa saber o que é cada um desses ângulos, porque se você não sabe o que é isso, como é que você vai resolver esse problema? Lembrando que programação é resolução de problemas. Então, vamos lá. Actoângulo, obtusângulo e retângulo. Nada melhor do que Google Imagens pra te mostrar o que é isso. Essa imagem tá boa. Tá boa sim, né? A qualidade tá ruim, mas a informação tá boa. Triângulo e retângulo é quando a gente tem um ângulo reto. Triângulo actoângulo é quando os três ângulos são ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? Um ângulo menor do que 90 graus. E quando a gente tem um obtusângulo é quando tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Percebe que a gente tem testes? Eu vou ver se pelo menos um ângulo aqui é retângulo, pelo menos ele é 90 graus. Aqui eu vou testar se os três são menores do que 90, e aqui eu vou testar se pelo menos um é maior do que 90. 180 não, né? 180 já é a outra volta. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a lista, novo, questão 21. Vou colocar meu main e vou colocar essa informação aqui, né? Vamos colocar um comentário. Retângulo. 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Como chamou outro? É acutângulo. Acutângulo. Os três menor do que 90, que é um ângulo agudo. E obtusângulo, obtusângulo. Escrevi certo? Obtusângulo. Escrevi, falta só o acento. Um ângulo maior do que 90 graus. Um ângulo obtuso. Quer ver, ó? Ângulo obtuso. Ângulo, obtuso e agudo. Obtuso maior do que 90, agudo menor do que 90. Estamos certo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Preciso dessa informação, certo? Vou criar as minhas variáveis. Vou colocar uma variável do tipo float. E vou chamar de ângulo. Ângulo 1. Ângulo. Escrever tudo, né? Ângulo. Ângulo 1. Ângulo 2. Ângulo 3. E vou criar um meu scanner, certo? Que é pra eu poder ler a informação. Scanner, vou chamar de ler, igual a new, scanner, system, ponto in. Muito bem. Vamos pegar essa informação do teclado, né? Vamos perguntar pro usuário. Digite o valor do primeiro ângulo. Vou colocar só print. Eu quero que ele digite na frente. Lembrando que o println passa pra linha de baixo. Então, vou ler isso dentro do ângulo 1. Ângulo 1, igual, ler, ponto, hit float. E vou fazer isso aqui pros outros dois ângulos. Vou dar os números aqui, né? Ângulo 2, ângulo 2. Opa, ângulo 3. Ângulo 2, ângulo 3, terceiro ângulo. Lemos as informações. Agora, o que a gente precisa é contar que tipo de ângulo, de tipo de triângulo que é ele. Se é um triângulo retângulo, triângulo apto-ângulo, ou um obtusângulo. Então, o que eu vou fazer? Um if-alce. Precisamos testar. Vou começar pelo apto-ângulo, que é o menorzinho, né? Menorzinho, não. É o que contém ângulos agultos, né? Os ângulos menores do que 90. Então, se por acaso, ângulo 1 for menor do que 90, e ângulo 2, ângulo 2 menor do que 90, e o ângulo 3 menor do que 90, ele vai ser um acto-ângulo, certo? Olha só. Vamos voltar lá na nossa imagem. Cadê? Falta mais um aqui. Acto-ângulo, eu tenho três ângulos agudos. Todos os três ângulos precisam ser agudos. Tem que ser ao mesmo tempo. Não tem como eu ter um ângulo retângulo aqui. Se eu tiver um ângulo reto, um ângulo reto, os outros dois vão ser menores que 90. Porém, vai ter um que tem 20 e 90, ok? Então, se todos os três forem menor do que 90, significa que eu tenho um acto-ângulo. As informações dos ângulos correspondem a um triângulo como é que escreve mesmo, gente? Acutângulo. Acutângulo. Eu acho que eu escrevi isso errado na lista, hein? Acutângulo. Não, eu escrevi certinho. Um triângulo acutângulo. Se não, se ele não é um triângulo acutângulo, eu vou testar se ele é um retângulo ou se ele é um obtusângulo. Então, eu vou testar. Se não, se, então, o meu ângulo 1 foi igual a 90. Quero testar se é um triângulo retângulo. Ou seja, se um dos ângulos é 90. Ou então, se o meu ângulo 2 é igual a 90, ou então, se o meu ângulo 3 é igual a 90. Percebe que aqui eu tive que usar o E, lógico, e aqui eu usei o O. Por quê? Porque no triângulo retângulo eu tenho um dos lados é 90 graus. Não tem como eu ter os dois lados 90 graus. Por quê? Você nem se lembra disso. Mas a soma dos ângulos do triângulo, soma dos ângulos do triângulo, é para dar 180. Sempre 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se você concorda comigo que não tem como ter dois ângulos ao mesmo tempo de 90, que 90 mais 90 é 180. Então, ele deixa de ser um triângulo. Então, eu vou testar se pelo menos um deles é 90. E aí sim, ele vai ser um triângulo retângulo. Então, eu vou colocar as informações dos ângulos correspondem a um triângulo retângulo. E eu vou fazer um else. E eu vou fazer o teste do outro ângulo. Eu não vou simplesmente deixar cair essa informação por último. O que acontece? Se, por acaso, o meu ângulo 1, como que é a informação do outro ângulo mesmo? Pelo menos um deles é maior do que 90, certo? Ângulo 1 maior do que 90. Ou então, ângulo 2 maior do que 90. Ou então, ângulo 3 maior do que 90. Então, ele vai ser um outro ângulo. As informações correspondem a um triângulo o outro do zão. O que que acontece? E se o usuário digitar todos os números que não correspondem a um triângulo? Você já parou pra pensar? Que nem a gente conversou aqui, que não pode ter dois ângulos de 90. Vai ser que ele não é um triângulo. O exercício pede pra gente o seguinte. Ele pede só pra poder falar qual que é o tipo de ângulo que é. Mas, e se a gente digitar a informação correspondente a um quadrado, por exemplo? Vamos testar? Aliás, não tem como você responder de um quadrado, porque quadrado é quatro lados, né? Mas o ponto é o seguinte. Se ele não é um triângulo atuângulo, se ele não é um triângulo retângulo, se ele não é um obtusângulo, significa que ele é o quê? Ele não é um triângulo. Como assim, professor? Vou pegar o parte. 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 Temos um triângulo. Vamos desenhar um triângulo aqui. Triângulo retângulo. Eu sei que a soma de todos os ângulos internos é 180. Esse aqui vai ser um triângulo que vai ter os ângulos aqui menor do que não vem. E temos a possibilidade de um obtusângulo. O detângulo tem aqui, né? Pra ficar bonitinho. O que acontece? E se na hora de colocar o código lá, eu digitar o seguinte. Aqui vai ter 95 graus. Mas aqui também vai ter 95. E aqui também vai ter 95. Percebe que a soma disso aqui vai dar maior do que 180? Vamos ver quanto é que dá a soma disso? 85 vezes 3 285. Não tem como. Não cabe. não tem como ser um triângulo desse jeito. Então, eu vou melhorar esse código aqui. Cadê o código? Tá aqui. Pra garantir que ele é um triângulo. Que esses números são válidos. Primeira coisa que a gente pode, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode colocar esse teste aqui dentro. Dentro desses próprios ifs. Ou a gente pode fazer um if primeiro. como que a gente faz esse if primeiro? Vou fazer primeiro. Se por acaso a soma dos três ângulos ângulo 1 mais ângulo 2 mais ângulo 3 vamos somar. Se por acaso a soma dos três for maior do que 180 significa que ele não é um triângulo, certo? Então, eu vou colocar a informação aqui. Os ângulos. Esse não é um triângulo. Triângulo. E aí, eu vou começar o meu erro se if. Porque olha só. Por que que eu vou testar primeiro se é um triângulo ou não? Porque olha aqui. Se eu deixo isso aqui para depois aqui para o final pode ser que essa informação passe aqui. Ó, digitei 95 em cada um. Se eu não tenho isso daqui ele vai testar esse primeiro aqui. Vai dar errado porque 95 é maior que 90 nos três casos. Ele vai ver aqui pelo menos um dos ângulos é 90? Não. Ele vai vir para o próximo. Ângulo 1 é maior que 95? É do que 90. 90? É porque é 95. O 2 é maior que 90? É também. E o 3 é maior que 90? É também. Então, ele vai me falar que ele é um obtusângulo. Só porque na verdade não é um triângulo. São informações inválidas. Então, eu vou testar aqui primeiro se ele é um triângulo. Se ele for um triângulo eu vou fazer o else. Mas eu não vou fazer um else if não. Daquele jeito. Vou fazer desse jeito aqui. porque eu quero utilizar um else diferente. Só para vocês perceberem que eu posso colocar um if dentro uma sequência de comandos dentro de um bloco de um else ou dentro de um bloco de um if. Agora, a gente pode até tirar isso daqui. Por quê? Porque a gente tem só essas três possibilidades. Ou ele é um atoângulo ou ele é um triângulo retângulo ou então é obtusângulo. Ou é um ou é outro. Não tem outra opção. Ou então os números não batem com o triângulo. Como eu estou confirmando aqui que ele é um triângulo tipo, se for maior do que 180 ele não é um triângulo ele executa isso aqui e vem para cá para fim do programa. Agora, se as informações forem igual a 180 eu tenho um erro aqui, hein? Por quê? A soma dos ângulos internos tem que ser 180 não pode ser menor. Então, olha só. Se a soma é maior do que 180 ou então a soma disso aqui tudo é menor a gente pode colocar só diferente, né? Aqui, ó. Se for diferente de 180 180 não é um triângulo. Percebe? Se a soma é maior do que 180 é diferente de 180, né? Sim. E se for menor também é diferente de 180, né? Sim. Então, não vai ser um triângulo. Então, ele testa. É um triângulo? É. Aliás, ele testa. Isso aqui é um triângulo? Se for diferente de 180 ele não é triângulo. Então, ele imprime isso aqui e acabou o programa. Agora, se isso aqui for falso, ou seja, se for 180, ele vai cair nesse else e ele vai fazer os testes aqui. Então, ele vai testar se isso aqui é um triângulo octuângulo, ele vai testar se é um triângulo retângulo e depois ele vai testar se é um octuângulo. Na verdade, ele nem precisa testar isso aqui, ó. Você pode tirar esse teste. Por quê? Porque se ele não é octuângulo e não é retângulo ele é o quê? Um octuângulo. Ok? Espero que tenha ficado claro. Aqui, só pra... Cadê o Google? Aqui. Tipo de ângulo. Ángulos internos aqui. Tipo de triângulo. A gente pode classificar um triângulo conforme seus lados, tamanho desses lados ou conforme o ângulo interno deles. E só tem essas possibilidades. Ou ele é equilátero, isósceles ou escaleno ou então ele é retângulo, octuângulo, obtusângulo. Não tem outra possibilidade. Ok? Dúvidas, questionamentos, qualquer coisa, comenta aí. Ah, a gente não testou, né? Vamos testar? Vamos testar. Ó, digite o valor do primeiro ângulo. 20. Segundo ângulo. 20. Terceiro ângulo. 20. Isso é um triângulo, gente? Não é um triângulo. Pra ser um triângulo, a soma desses ângulos internos precisa ser 180. É uma propriedade do triângulo. Não tem como. Então, isso aqui não é um triângulo se for 20, 20, 20. Agora, se eu coloco o primeiro ângulo, 90 graus, o segundo ângulo, 45, e o outro, 45, as informações correspondem a um triângulo retal. Vamos ver um obtusão? De novo, ó. Agora, vamos testar. Primeiro ângulo vai ser de 100 graus. Os outros dois ângulos eu vou colocar do mesmo tamanho, pra facilitar a conta, né? 180 menos 180. 80 dividido por 2, 40 cada um dos ângulos. As informações dos ângulos correspondem a um triângulo obtusão. Ok? Dúvidas? Questionamentos? Tudo certinho? Gostou da solução? Tá igual a sua que você me mandou aí na resposta da assistência de exercícios? Qualquer coisa, deixa um comentário, manda mensagem aí pra minutinhos, e quarta-feira temos prova. Bons estudos! Professores, tem certeza? O que tá acontecendo? Ó, desenhar triângulo conforme os ângulos. Ixi, eu tô sem internet. Ai, meu dia acabou agora, eu acho que não voltou ainda.